O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal, juntas, com mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. O sinal aberto e gratuito já é transmitido para dezenas de cidades do Brasil. E mais de 400 municípios já estão se preparando para fazer parte dessa rede. A rede legislativa de TV digital é uma maneira eficiente de levar aos brasileiros as informações do Parlamento. Procure os canais na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Se o seu aparelho só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal .2, .3 ou .4 que os outros canais vão aparecer na sua TV. Rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia.